Mãe África tão rara, não é tão rara Nós estamos quatro cantos do mundo Conhecimento e ancestralidade São pela gente a nos ensinar Quando você quiser Ai gente, quando eu quiser Outra câmera, respira Não pode, muita câmera Espera aí, já vou conseguir Olá, eu sou Beatriz, licenciada em História por a Universidade Federal de Acre Também formo parte do núcleo de estudios afro-brasileiros e indígenas NEAVI UFAC E hoje vamos conhecer a uma de nossas perlas negras Que nasceu no início da República Brasileira Se enfrentou a prejuicios comunes em nossa sociedade Como o racismo e o patriarcado Mas nunca deixou de lutar por o que creia Uma de suas lutas foi por seus direitos como mulher Para poder estudar medicina Isto se deve a que a estrutura patriarcal brasileira Impedía que homens e mulheres Tenham os mesmos direitos Como por exemplo, os estudios Ao igual que no passado As mulheres continuam sofrendo Diversos tipos de violência e injustiça Como denunciam os movimentos feministas A perla de hoje A perla de hoje foi um personagem histórico Que nasceu ao principio da República Brasileira Hija de um padre afrodescendente Que trabalhava como vigilante na companhia de telégrafos E de uma mãe que não teve acesso à educação Mas que defendia a importância da mesma Para que seus filhos pudieran seguir novos caminos Conocida popularmente como Maria Aragón Nació el 10 de fevereiro de 1910 Sendo a terceira hija de sete irmãos Venía de um entorno económicamente vulnerable Pasou por vários prejuicios Como conservadurismo, machismo, racismo Por deseo de sua madre Se graduou como maestra Pero seu verdadeiro deseo era ser médica Por isso, Maria Aragón Siguiu adelante e se graduou em medicina Se destacou como uma feroz luchadora Por os direitos das mulheres Também participou em movimentos contra a dictadura militar Vamos a ver como sucediu Incluso durante sua carrera de medicina Luchou por as causas sociales e igualdade Como estudiante, viviu em um albergue Donde conheceu alguns militantes comunistas Que luchavam contra a dictadura militar E necessitavam atenção médica Nuestra perla, Maria Aragón Conseguiu articular uma rede de atenção médica Para os militantes Facilitando assim Que não tiveram que pagar por os examens Consultas Ou medicamentos Quando se convirtiu em médica Aconsejava as mulheres Que sempre deveriam ponerse em primeiro lugar E que elas tinham total controle E direitos sobre seus próprios corpos Al ser madre soltera Sufriu com o machismo da sociedade E incluso Passou por persecuciones de la iglesia católica Outra vez E assim toda Não consigo Cancela aí amigo Comece de novo Nuestra ocasião Demostrou querer exercer su profe de medicina En estado de Acre Para ajudar aún más A las poblaciones desfavorecidas E por muito pouco Esto não aconteceu Porque foi nesse momento Que Maria quedou enganchada Por el discurso de Carlos Prestes Acabou quedando-se no estado de Rio de Janeiro Donde anos depois Foi enviada Al estado de Maranhão Para organizar O Partido Comunista Brasileño En ese estado Também foi directora Del periódico Tribuna do Pogo Donde pudo actuar En la lucha contra La dictadura militar Recogindo información Y denuncias De la violencia policial Também recogiu información Y denuncias Sobre todo De conflictos De tierras En zonas rurales Maria se enfrentou A las oligarquías políticas A través de su trabajo En el periódico Tribuna do Pogo Sin dejar nunca de luchar Por las causas sociales De la salud y la educación Maria Aragón murió a los 81 años El 23 de julio de 1991 En San Luis de Marañón Dejando un gran legado de lucha Superación Y persistencia Como vimos Maria Aragón Fue una mujer de gran importancia En las causas sociales Y políticas Una mujer negra Graduada solo unas décadas Después de la abolición De la esclavitud Participou activamente En la lucha contra la dictadura militar Y también por los derechos De las mujeres Especialmente una sociedad Que veía a las mujeres Como propiedad de los hombres Y que desgraciadamente Todavía lo hace Por lo tanto Maria José Camargo Aragón Debe ser recordada Una perla de lucha Y determinación Que a pesar de toda La violencia Que sufren las mujeres Negras y militantes Resistió ferozmente La opresión del capitalismo Racista y patriarcal Así que Si te ha gustado este video Suscríbete a nuestro canal Comparte y dale like Porque tendremos más videos De Perlas Negras Es de Perlas Negras Gêmeas Gêmeas Solene Memoria Choram as historias Que o tempo escondeu Falam do fundo da terra O canto queco é um presente Meu e seu Mãe África Tua voz é tão rara Tua voz é tão rara Tua voz é tão rara Tua voz é tão rara